A equipe Fantasminas agradece aos investigadores Luiz Carlos Gonçalves, da região metropolitana de Pinhais e Isabel Cristina da Silva, de São Paulo, por financiarem esta investigação e pelo apoio da Prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Simão Pereira, do estado de Minas Gerais. Fala, galera! Fantasminas na área. Dino. Eduarda. Bom, galera, estamos aqui para mais uma investigação. Só que eu vou falar para vocês que está frio. Muito. Eu não estou sentindo meus dedos. Está tudo congelado. A investigação de hoje é uma investigação e tem um pouco de história também, né, Eduarda? Um pouco não. Muita história. Eu trouxe uma colinha aqui. Eu vou ler para vocês algumas coisas da investigação de hoje. Hoje nós estamos em um local aqui na cidade de Simão Pereira. É um local aqui, um cemitério da Rocinha da Negra. Tá bom? Um cemitério de mais ou menos 200 anos. Tá ok? Os proprietários, os últimos proprietários desse cemitério são a família Cerqueira Leite. A fazenda deles ainda existe e também está preservada. A fazenda também fica em Simão Pereira. Guarda todo o aspecto antigo da casa. Isso. Um casarão de 22 cômodos. Foi construído por Barão de São João Neponuceno. E quase tudo intacto. Isso. Isso mesmo. O Barão de São João Neponuceno desembargador Pedro de Alcântara de Cerqueira Leite. Tá bom? Que era presidente da província de Minas Gerais em 1865. Tá bom? Os progenitores desse local que a gente vai investigar hoje são José Cerqueira Leite e a esposa Ana Maria da Fonseca. No total tiveram 13 filhos. 13 filhos, né? E ele era barão, né? E o que comandava era o café, né? Era do café. E essa propriedade, não o cemitério, né? A fazenda deles pertencia ao Tiradentes. E foi vendida para a família Cerqueira Leite depois, né? Mas pertencia ao Tiradentes, o terreno. Isso. Bem lembrado. E a pessoa que conversou com a gente, o Geraldo, ele falou que a casa onde o Tiradentes residia aqui fica logo aqui na frente, mas não existe mais. Tá bom? Não existe mais. É como... O Cerqueira Leite também foi responsável, deixa eu olhar aqui, isso mesmo, pela construção da estrada União Indústria que liga Juiz de Fora a Petrópolis. Tá bom? Temos aqui. Dentre os filhos tem coronel, tem padre, capitão, tá bom? Estão sepultados aqui também a elite da zona da Mata Mineira, do Segundo Império, Dom Pedro II, né? Barão de São João Neponuceno, que ocupou o cargo de governador da província de Minas Gerais, conselheiro do Império Francisco de Paula Cerqueira Leite, comendador Manuel do Vale Amado, o barão de Santa Mafalda, que construiu os prédios dos grupos centrais lá de Juiz de Fora, que fica no centro da cidade. A ama de leite, tá? Que também ela foi homenageada aqui, que a sepultura dela fica junto com a sepultura da família. A senhora Ubaldina Ferreira Laje, a ama de leite da família também de Mariano Procópio, né? Ela chamada de mãe preta. Mariano Procópio, para quem não sabe, existe um museu aqui em Juiz de Fora também, que eu e a Duda já até fomos lá, né? Conhecer o museu. Construiu o museu que era para ser a casa de Dom Pedro II quando ele viesse de Portugal para cá, para conhecer as suas terras, né? O domínio que o Portugal conseguiu aqui no Brasil. Tá bom? E no mais, isso mesmo, tá? A gente agora também, a gente quer agradecer de verdade a Prefeitura de Simão Pereira e a Secretaria de Cultura e Turismo por permitir a gente estar nesse local fazendo essa investigação. A Secretaria de Cultura está de parabéns por preservar a história. continuem assim, são vários lugares aqui na cidade que estão preservados, né? A gente deixa aqui, realmente, vocês estão de parabéns, tanto a Prefeitura quanto a Secretaria da Cultura por guardar a história. Aqui é só a história, gente. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Tá bem preservado, né? Nesse papel aqui também, eu tenho alguns nomes, só que eu não vou citar os nomes dos filhos, né? Porque se a gente captar algum áudio relacionado ao nome, eu vou consultar esse papel aqui, né? Até mesmo na hora de analisar o vídeo, tá bom? Sim, a gente não vai divulgar os nomes porque, para não induzir vocês a ouvirem o nome, né? Se a gente pegar algum nome ou vocês pegarem o nome, a gente confirma e depois comprova para vocês que esse nome existe dentro da lista dos filhos e das pessoas que estão aqui. Então, no mais, Fantasminas convida a todos vocês para mais uma investigação fazer o que vocês sempre fazem, nossos 8.300 investigadores. Aquela marcação, né? Aquele comentário, aquele like. Você que está chegando agora, conheça o nosso conteúdo, dá uma analisada nos nossos vídeos. Se você gostar, se inscreva no nosso canal, dá aquela forcinha para a gente, né? Compartilhe com suas famílias, com seus amigos, com todos que vocês conhecem que gostam do assunto sobrenatural, né, Edu? No mais? Vamos embora. Fantasminas pede licença e inicia mais uma investigação. Fantasminas pede licença e convido a vocês para mais uma investigação. Cemitério da Rocinha da Negra. Procedimento. Salve. Com a sua licença, pedimos a permissão da família cerqueira, do guardião, da guardiã, de qualquer energia, espírito ou entidade que esteja nesse local para poder entrar nesse recinto. Não vamos danificar, não vamos afrontar. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, sinta-se à vontade, tá bom? Que venham na paz. Nós viemos na paz. Que vocês venham na paz também. E se caso vocês não quiser, nós aí dentro desse recinto, só nos dizer que nós nos retiramos. Salve. Com sua licença. Eu, Eduarda, também peço licença ao guardião, a guardiã do local, a energia, aos espíritos que possam se encontrar nesse local. Viemos na paz. E se vocês quiserem algum contato com nós, também que seja na paz. e se tiver que se retirar, nós sairemos. Com sua licença, salve. K2. Nos testes que nós fizemos, ele não detectou nenhuma energia, tá bom? Então, a gente vai pedir licença e vamos iniciar a investigação. Com sua licença, salve. Licença, salve. Dino, vamos encostar aqui. As portas. Vamos encostar aqui. Só um instantinho, tá? Cortar aqui, avisado. Pronto, certinho. Tá muito frio. Gente, tá muito frio, tá? Esse é o cemitério, tá? Que foi, o terreno foi de Tiradentes, depois foi revendido para a família Cerqueira, tá? Nós não vamos filmar os túmulos, tá? Nós só vamos ler, tá? Como a gente disse na história, os nomes de alguns túmulos que nós citamos. Olha, como diz, todos os túmulos estão grátis, isso significa que a família possuía brasão, né, Eduardo? Todos os túmulos protegidos, tá? Foi até o Ramírez que falou com a gente, né? Foi isso mesmo. O Ramírez, tá? Alguns túmulos aqui. Túmulos de uma baronesa. Baronesa. Cuidado. Eu tô... Peraí, só um pouquinho. Cuidado. Baronesa, São João Neponucena. Esse túmulo aqui é o principal, tá? Esses são dos... Do... Da família, os matriarcas, né, os barões. José de Cerqueira, Leite, e Dona Ana Maria Fonseca, tá? A Dona Ana, ela... Eu li na história, ela faleceu de parada cardíaca. Isso mesmo, tá? Tá? Tá aqui, o... José faleceu em 1838, a Ana em 1853, tá? Tem uma aranha ali, tu viu, Duda? Uhum. Tá? Vou mostrar um... Um túmulo aqui. Esse aqui também é interessante, que ele foi... Conselheiro? Isso. Isso, tá? Esse aqui é... Esse aqui é... Ou aquele ali? Deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui é o Barão de São João Neponuceno, né? Que tem algumas construções aqui na cidade, que... Ele que construiu para o Dom Pedro II, né? Esse aqui já é o conselheiro da segunda dinastia de Dom Pedro, tá? É o conselheiro Francisco de Paula Cerqueira Leite. Tá? Ele faleceu... Espera aí, Duda. Dá licença. Salve, 1875. Tá? Esse era o conselheiro do Dom Pedro II. Tá bom? Muitas ornamentações. Deixa eu passar por aqui. Aqui mais um túmulo, tá? Deixa eu ver aqui. Albino Cerqueira Leite, tá? Que tem uma imagem de uma santa. O cemitério aqui, pessoal, ele é pequeno, né? Porém, todas as famílias, a família, né? Todos da família, a maioria, se encontram aqui nesse local. Esse pequeno túmulo aqui, ele se encontra na história. Carlos Adolfo, né? Cerqueira Leite, ele nem chegou a conhecer o mundo direito. Ele nasceu em 1924 e faleceu em 1925. É, com menos de um aninho. Menos de um aninho. Tudo esse túmulo aqui que eu quero a atenção, né? Esse é da mãe preta. Ama de leite, né? Tanto da família Cerqueira, como do Mariano Procopio, tá? O Baldina... Tá meio difícil de ler aqui. O Baldina Ferreira Laje. Tá? Essa é a mãe preta. Como naquela época, para amamentar os seus filhos, as mães usavam as escravos ou outras pessoas de sua confiança para amamentar os seus filhos, tá? Eu vou ler aqui a menção honrosa que ela tem, que ela foi sepultada junto à família. A família. Morreu nossa boa mãe preta. Mas sua eterna lembrança ficará, pois sendo a saudade perfeita eternamente, sua bondosa memória existirá. Tá bom? É uma homenagem bonita, né, Dino? Porque, como é do tempo dos escravos, é o respeito e o reconhecimento, né? O reconhecimento. O nome cemitério da Rocinha da Negra deu-se porque... Você vê uma luz piscando ali. Ali? É. Talvez seja vagalume, mas eu vi, mas... Deu-se porque quem tomava conta desse... De uma parte que, com o tempo, essa fazenda foi vendida em lotes. Essa parte do cemitério era uma pessoa negra que tomava conta dela, né? Ele tinha sua rocinha, por isso que deu-se o nome desse cemitério, Cemitério da Rocinha da Negra, né? Pelo fato dela tomar conta e cultivar, fazer a sua roça, né? Oi. Eu ouvi passos à minha direita. Bem sutil no mato, aqui, como se fosse na grama. Bem sutil. Tá. Você ouviu? Aham, ouvi. Ouvi. Tá ali na lateral da igreja. Na lateral? Isso. Salve. Salve. Oi. Eu falei oi porque eu escutei um gemido. Tá. Tá. Estamos aqui na paz, tá? Não queremos tumultuar. Tem um, algum outros, outros túmulos. Tá. João Batista Cerqueira Leite. Tá bom? Falecido em 1871. E eu quero mostrar um túmulo, Dino. Dino. Oi. Senti um cheiro ruim. Um cheiro, sério, um cheiro, assim, passou, mas um cheiro como se fosse de carniça. Mas passou, passou, foi rápido, mas um cheiro muito ruim. Esse túmulo aqui, né, Dino, tem uma história também. Esse tem uma história, tá? Esse túmulo aqui, não sei se vocês o notaram, a estátua, a estátua na ornamentação dele é uma pilastra cortada ao meio. Por quê? Tá? Por quê? Esse... Esse túmulo... Gente, peraí. O que foi? Não, não. Talvez pode ter sido a impressão dele. Me alerta, tá? Tranquilo. A menção honrosa desse túmulo. Dormiu vivendo e morreu dormindo. O que aconteceu? Eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas é da família Cerqueira Leite. Morreu aos 27 anos. A sua esposa descobriu que ele cometia o ato de adultério. E quando ele dormiu, foi e ceifou a vida dele passando algum objeto. Um negócio brilhando aqui, ó. Brilhou aqui na frente. Vamos até lá, então. Não, mas brilhou, foi aqui na minha frente. Na sua frente? É, na minha frente. Salve. É a segunda vez que eu estou vendo esse negócio brilhando. Já não é mais no túmulo, brilhou aqui. Salve. Então, pessoal. Por isso, tem essa pilastra com a vida cortada ao meio. Que ele teve a vida ceifada. É 27 anos, é muito novo. Um rapaz. Como diz a menção honrosa. Dormiu vivendo e morreu dormindo. E o interessante é que o túmulo dele, eu não sei o significado. Talvez alguém saiba, né? Tem uma pomba. É como se fosse um pássaro morto, né? Não precisa jogar muita luz, não. É como se fosse um pássaro. Eu não sei o significado. Se alguém souber falar depois para a gente, explicar. Dino, vamos tentar. Aqui tem a capela, né? A capela. Para vocês verem, pessoal. Você quer tentar um contato agora? Vamos tentar um contato. Vamos tentar um contato aqui fora primeiro. Isso. Quer aproveitar e utilizar a caneta laser lá dentro, né? Não, é... Lá dentro? Isso, né? Vamos tentar um contato com o Spirit Box aqui fora e a caneta laser e o Spirit lá dentro, tá? Nosso K2 não detectou energia nenhuma, tá ok? Tá bom? A gente já volta, só vamos montar o equipamento aqui para tentar um contato. Bom, pessoal. A gente está aqui em frente à capela. Nós vamos tentar um contato com o Spirit Box, tá? A Duda está com fone de ouvido. Eu vou ficar mais na lateral. Eu coloquei um fone para ver se a gente consegue ouvir melhor, né? As respostas. Então vamos iniciar aqui. Eu vou ficar aqui do lado. Salve, salvações. Salve. Existe alguma energia aqui nesse local? Existe alguém guardando esse local? Existe alguém guardando esse local? Quem gostaria de entrar em contato conosco? Pô, tu deixa vir? Deixa vir? É. Oi? Olá, salve. E quantos vocês estão aqui? Eu ouvi um grito vindo daqui. Grito? É. Eu não ouvi porque eu estou de fone. Tá. Eu não sei. Isso pode ser algum bicho, mas eu ouvi um grito vindo daqui. Talvez seja algum bicho, né? Liga de novo, Dino. Eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar o contato, mas com aqui de fundo? Tá, beleza. Tá? Se precisar de mais luz, aí você pode ligar. Uhum. Tá? Salve. Uhum. Uhum. É... Nós estamos ouvindo algum barulho. Você pode se identificar? Não. Eu sei não. Sim, sim. Mas você compreende que a gente está aqui na paz? Você é o que guarda o local? Sim, senhora. Eu ouvi. Salve. Salve. A gente não está aqui para desrespeitar, tá? Nós respeitamos a história, o local, a família. Você quer falar com algum de nós? Tem o Fábio e eu sou a Eduarda. Existe a energia da família Cerqueira Leite aqui ainda? Sim. Nós queremos dizer que o seu cemitério é muito bonito. O espírito da ama de leite se encontra aqui? Sim. Sim. O rapaz que perdeu a sua vida aos 27 anos... Eu acho que eu ouvi não o voo, alguma coisa, tá? Se encontra nesse local... Na família Cerqueira Leite, nós sabemos que tem coronel, capitão, padre. Confirma isso para a gente? Sim. Salve. Salve. Se a sua energia se encontra presente aqui, você perdoa a sua esposa? Você gostaria de falar alguma coisa? Estamos no ano de 2018. Eu quero parabenizar a família Cerqueira ao cuidar bem do seu cemitério. Meus empregados. Meus empregados. Com respeito, né, Julio? Deu-lhes a eles... a eles... cuidado, proteção... e mesmo a casa... Um local de descanso digno. Isso. Parabéns para vocês, tá? Dá uma pausa aqui. Tentar a caneta laser. Isso, tá, pessoal? Vamos tentar a caneta laser. Deixa eu ver algumas coisas, tá? É aquela coisa, né, Dino? A gente tem que ver também que como o cemitério é antigo, é cuidado, talvez aqui só se encontre o guardião do local. Isso, correu. Não quer dizer que a família se encontre aqui, porque provavelmente pelo tempo, pelos anos, já encontraram o caminho deles, a paz deles, entendeu? Então isso não quer dizer que a gente vai conseguir um contato com a família aqui. Que tem um guardião, tem. Tem um guardião aqui, sim, vigiando o local, tomando conta do local. É, o cheiro, eu tô sentindo toda hora esse mau cheiro, é um mau cheiro. E não tava, né? É um cheiro de carniça. Então tem um guardião aqui, sim. A gente vai respeitar o local. Vamos tentar mais um pouco de contato. Depois vamos um pouquinho ali na parte atrás, né? Do que é onde fica a sepultura dos escravos. E vamos ver o que a gente consegue pegar no áudio depois, né? Correto. A gente já volta. Eu acho que foi o eco. Ah não, foi o eco da minha voz, eu assustei. A gente vai entrar na capela aqui e vamos tentar a caneta laser, tá bom? Com a sua licença, salve. O guardião, guardiã ou a entidade, energia e espírito que toma conta dessa capela. A gente pede permissão pra poder entrar. Não viemos afrontar, tá bom? Viemos na paz e esperamos que vocês também estejam na paz. Com sua licença. Nos recebam na paz. Nos recebam na paz. Com licença. Aqui é a capela. Aqui está um cheirinho de escola. A capela, gente. Aqui é de madeira a capela. Na noite dela. Ademas santas. No altar, né? No altar, mas estão quebradas. A gente vai tentar o contato com o spirit box e a caneta laser aqui. A gente já volta. Bom, pessoal, a gente vai tentar o contato com a caneta laser e com o spirit box, tá bom? A caneta laser já está ligada. A caneta laser está montada, gente, pro altar, tá? Salve. 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 Tem alguma energia aqui que possa responder nossas perguntas? Eu vi... Eu vi... Sim, tem. É... Houve algum velório aqui no passado, nessa capela? O padre da família Cerqueira Leite fez alguma missa aqui? Sim. Você pode falar seu nome? Você pode falar seu nome? Falou o nome aqui, mas eu não entendi, mas falou. Obrigado por responder. Falou a igreja. A igreja. A igreja. Você ouviu também? O salve. 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 Pode passar em frente a essa luz? Pode passar em frente a essa luz? Você consegue nos ouvir? Qual o nome do padre que fez a missa aqui? Se você quiser passar de frente ao salão, você pode, eu sugiro a energia dele. Você está aqui há quantos anos? Você está aqui há 150 anos? Você pode confirmar isso para a gente? Você está aqui há 150 anos? Eu ouvi você falando uma menina. Você pode falar o nome da menina? Qual a idade dessa menina? Eu senti junto com você, mas parece que foi de ocasião. Você tá me importando agora, você não pode falar. Você que você quiser ouvir isso aí, você tem um momento? O que é isso? Fala o seu nome, por favor. Não, todas as vezes que falou o nome, eu ouvi o mesmo som, começa com ZI, como se fosse Ezequiel, começa com Z. Eu estou certa? Vamos dar um tempo. Então, pessoal, a gente ouviu alguns autos, mas no momento está meio difícil de escutar algumas coisas. Uma coisa concreta, em relação aos nomes, toda vez que eu mencionei para falar o nome de alguém, falou um som que inicia com ZI, tipo ZI, ZI. E ouvi também falando a menina ou uma menina. Mas não tem como a gente comprovar nada agora, gente. Infelizmente, não dá, né? E, Dino, é porque não tinha como filmar também, tá? Na hora que a gente estava no escuro, aqui no altar do lado esquerdo, eu vi, tipo, uma névoazinha branca passando no canto. Eu até virei a câmera. Eu percebi. Foi a hora que eu vi, mas eu falei, não vai dar para filmar, né? Tá escuro. Vão lá fora, então? Vão na parte dos escravos, né? A gente já volta. A gente já volta. Oi, gente. Agora a gente tentou o contato aqui fora, na capela. O Dino acabou de ouvir batendo alguma coisa aqui dentro. A gente já fechou a porta, né? Mas pode ser o teto. Algum pássaro no teto, né? Você vai passar por aí, Dino? Não, eu vou subir. É só para mostrar que a porta está fechada aqui, ó. Tá, pessoal? A gente fechou a porta, tá? Pedimos licença também para sair, tá bom? A gente vai passar aqui por cima. Por cima. Nós vamos lá onde estão sepultados os escravos da família Cerqueira. Tem um túmulo na lateral, provavelmente é de um escravo também, né? Devido a ser a laje mais simples, no chão. Porém, um escravo também querido da família, próximo à família. Porque está muito próximo, né? Não está na parte superior. E a menção, a lápide dele foi arrancada pelo visto, né? Porque olha a marca, tá vendo? Foi arrancada. É, realmente. Gente, eu estou com um fone de ouvido, tá? Porque é para tentar ajudar a melhorar o script box, para a gente entender na hora. Diz o Dino que eu estou aparecendo o quê? Piloto de avião. É uma das coisas que eu tenho mais medo. Salve. Salve. Licença, pedimos licença ao guardião, ao guardiã. se existe algum escravo da época aqui, fiel à família, que guarda o local. Estamos aqui com todo o respeito. Não queremos afrontar, nem desrespeitar o local. Não, pessoal. Espera aí, Duda. Só um instante. Só para me mostrar aqui o pessoal. Túmulo, tá? Ó, aqui tem um. Onde está o foco da lanterna, tá bom? Tem um túmulo. Aqui tem outro. Tem uma lápide aqui. Aqui, ó. Tem mais um. Só para vocês verem. Aqui tem até um crucifixo aqui também. Tá? A gente vai evitar pisar aqui embaixo, que a gente não sabe se tem alguma pessoa sepultada. Aqui tem mais um, junto com uma lápide. Tá? Vou tentar dar o zoom, ó. Isso aqui, ó. E aqui tem um maior. Aqui que a gente não sabe. Né? Não tem nenhuma menção. Lá no cantinho, tem outro, ó. Tá bom? Ou a gente vai tentar algum contato aqui, né, Eduarda? Tá sentindo incomodada, Duda? Você tá bem? Você quer ficar desse lado? Isso. Vou ficar aqui do lado de cá. Deixa eu ver. Tem coisas, Dino, que, tipo assim... Cada local é uma situação, cada investigação. Aqui eu tô sentindo a necessidade de ficar mais calada. E eu respeito isso. Né? Eu não tô tão falante, tô... Tô sentindo a necessidade de ficar um pouco calada. Mas é normal, tá muito frio. Vamos tentar aqui a comunicação. Deixa eu segurar aqui. Você presta atenção aqui, que eu tô no fone, tá? Ah, calquei. Salve. Salve. Alguma energia presente no local? Existe algum escravo aqui da época? Vocês são em quantos? É, eu entendi só ele. Salve? Aham. É, você pode se identificar? Você tá do meu lado esquerdo? 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 Você trabalhou pra família Cerqueira Leite? Você trabalhou pra família Cerqueira Leite? Seu túmulo se encontra aqui? É, você pode me mostrar qual deles? É, você pode me mostrar qual deles? É, você pode me mostrar onde fica seu túmulo? Escutei, Duda. Uma eu escutei não dá e agora escutei sim. Qual é o seu túmulo? É o que tá de frente pra mim? Seu túmulo é o que fica do lado da igreja? Vocês eram bem cuidados pela família Cerqueira Leite? Por quantos anos você serviu a família? Saiu uma frase aí. Uma frase. Saiu. Salve. Nós estamos encomendando? Peraí, Duda. Peraí. Ó, tá. Peraí, peraí, peraí. Eu entendi o seu recado e vou respeitar, tá? Estamos fazendo isso agora. Tá bom? Agradeço as respostas. Agradeço a comunicação. Fique na paz, no nome de Deus. O local muito bem guardado. Boa noite. Salve. O que é que eu parei? O Dino? Oi. O por que que eu parei? Porque eu ouvi nitidamente aquela voz que falou uma mensagem. A gente não ouviu, mas foi uma voz diferente. Me falou uma mensagem. Eu ouvi, desliga isso aí. Oviu? É como uma ordem, desliga isso aí Mas foi na hora que eu virei? Isso, aí eu bati a mão para desligar Mas aí eu falei, não, vão ligar só para confirmar o contato Mas eu ouvi, desliga isso aí Tomara que a gente tenha captado Por aqui Não, tem que ser aqui Tem que ser aqui A minha luz está calhada Isso Salve A Elendir que se encontra aqui presente Tem força Para conversar com a gente Você consegue conversar com a gente? Salve Dino, nós vamos deixar o local? Vamos Nós estamos deixando o local Na paz Não retiramos nada Não danificamos nada Não quisemos incomodar Agradecemos a energia Ao espírito Ao guardião A guardiã A família Serqueira Leite Que aqui dentro tem uma história A história de vocês Que está sendo preservada E nós pedimos licença Para se retirar do local Né, Jun? Vamos pedir licença A gente se encerra lá fora, né? Vamos pedir licença, tá? Para sair do local Nós entendemos a sua mensagem Vamos deixar vocês descansarem em paz Tá? Fiquem com Deus Fiquem com Deus Então pessoal Diante Ao áudio que a A Duda ouviu Tá? Captou A Duda ouviu Qual que foi mesmo? Desliga isso aí E foi assim Eu não sei se o áudio pegou Mas foi muito forte Foi aquela voz Que deixou uma frase A gente não entendeu E assim que você virou Para olhar do lado Uma voz alta e clara Eu ouvi dizendo Desliga isso aí Como se fosse uma ordem Tá? Então diante disso Como nós sempre falamos Fantasminas sempre respeita Né, qualquer local Qualquer ambiente, né? Porque não é a nossa casa Tá? É a casa deles E Isso foi um aviso Que nossa presença Estava incomodando De alguma forma Correto, Duda? Ou o aparelho, né? Né, ou o aparelho Então diante disso A gente vai Encerrar essa investigação Tá? Queremos agradecer aqui A Me ajuda, Duda? A Isabela Cristina De São Paulo Tá E ao Luiz Luiz Carlos Henrique Da região Metropolitana De Pinhais De Pinhais Tá? Porque graças a eles Eles financiaram Essa investigação Nós estamos aqui hoje Tá bom? Muito obrigado a vocês Queremos convidar vocês Todos Os nossos investigadores E os que estão chegando Para ver qualquer coisa Que vocês encontrarem Nesse vídeo Marcar para a gente Porque Hoje nós não conseguimos Ouvir muita coisa Só na análise mesmo Que a gente vai ver Se nós obtivemos Alguma resposta Das perguntas feitas aqui Tá bom? Convidamos vocês Repetindo Para fazer a análise Se você gostar do vídeo Dá aquele like Compartilhar com Seus amigos e familiares E você que está chegando Agora no canal Se inscreva Se gostar do nosso conteúdo Tá ok? E conhecer também O canal dos nossos parceiros Né? Isso Que dão apoio Fantasminas Quem puder ir lá Nossos parceiros Tá? Vão estar todos aqui Link na descrição Vocês estão vendo Os banners aí E No mais Duda Alguma palavra? Não Estou tremendo muito De frio É uma coisa Bem sem falar Eu notei Quando eu estava Com a câmera Pessoal Ó Alguns momentos A maioria De todos os momentos Tá muito frio São isso O ar quente Do nosso corpo Saindo Não é nenhuma Anomalia não Tá ok? Então Fantasminas Pede licença E encerra Mais uma investigação E até quarta-feira Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Se inscreva no canal Se inscreva no canal